Tehran. Tehran é a capital do Irã e centro da província de mesmo nome. Situada numa região urbana de 14 milhões de habitantes, é a maior cidade do país e uma das mais populosas do mundo. O Irã, cuja economia é baseada majoritariamente na indústria do petróleo, é um dos países não árabes da região. Muçulmano e árabe não são sinônimos. Ser árabe significa pertencer ao grupo étnico que habita principalmente o Oriente Médio e a África Setentronal, enquanto ser muçulmano significa seguir a religião islâmica. Por isso, o distanciamento linguístico, político e religioso de seus vizinhos se torna mais perceptível. Em Tehran, 98% da população é dominada pela cultura e língua persa, e a maioria se identifica com a vertente xiita do islamismo. Por causa do governo islâmico, espera-se que as mulheres cubram suas cabeças e se vistam apropriadamente. Mas essas regras só são seguidas em público por haver penas rigorosas. Nos ambientes particulares, os iranianos gostam de música, dança, jogos e de estar juntos. Os iranianos costumam ser bem-humorados, risonhos e fortemente derrotados à família. O Irã é considerado uma república islâmica teocrática, cujo regime de governo submete suas ações políticas e jurídicas a rígidos dogmas religiosos sob a influência do clero islâmico. Segundo o site Portas Abertas, o Irã ocupa um nono lugar na lista dos países que mais perseguem os cristãos. Seu código penal, que sufoca a liberdade religiosa, passou por alterações em 2013, o que piorou ainda mais a situação. Ensinar a Bíblia e contar aos outros sobre a fé em Jesus pode resultar em condenação. A alegação de que cristãos podem se comunicar com Jesus, a quem os ensinamentos islâmicos consideram apenas como um profeta, também pode levar à condenação. No Irã, é ilegal evangelizar, proíbe-se a distribuição de material cristão na língua local e a conversão ao cristianismo pode ser punida com a morte. Há apenas 1% de seguidores de Jesus no país, mas muitos estão ouvindo a Cristo por meio de encontros sobrenaturais com Ele, seja por visões, sonhos ou presenciando milagres. Oremos. Ore para que o povo de Teherã tenha a oportunidade de ouvir o Evangelho, que o Espírito Santo os leve a desejar ler a Bíblia. Ore pelo governo do Irã, que Deus tenha misericórdia dos líderes e eles venham a crer em Jesus como salvadores e Senhor. Clame por nossos irmãos em Teherã e no país todo, para que eles cresçam em seu relacionamento com Jesus, sejam fortalecidos e, apesar da perseguição, ousadamente compartilhem sua fé. Ore para que o Senhor abra sobrenaturalmente caminhos para que seus servos levem o Evangelho ao povo do Irã. Ore para que até o ano de 2030, 10% dos muçulmanos de Teherã sigam o Senhor Jesus. Ore para que o Senhor seja o Senhor Jesus.